Usky e Skardes, Três Irmãs Turkan descobre que está grávida e quase não acredita que ainda tivesse essa possibilidade. Chega toda feliz para contar sua meri e logo sofre uma decepção, seu marido, não quis ouvir o que tinha pra falar e o pior acontece. Gente, fica até o final desse vídeo que fortes emoções estão por vir. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Turkan segura o resultado, dos exames, esperando somer, chegar, logo ele escuta uma discursão de sua mãe com sua esposa. Rossan, pergunta o que tanto. Turkan está esperando chegar, pois já faz tanto tempo que está aqui. Turkan, não leva desaforo pra casa e logo responde, pelo visto a senhora conhece muito bem este sentimento. Já está acostumada a esperar por alguém que nunca vem. Sua sogra, fala, cuidado com o que fala, comigo. A senhora desperdiçou 40 anos com alguém que não te ama. E eu vejo que ainda espera algo. Que ser amada. Talvez isso só seja medo de ficar sozinha pra sempre. E não ser nunca amada pelo homem que sempre amou. E por causa dessa sua covardia, e a senhora machuca todos ao seu redor. Somer, fica surpreso com a atitude de Turkan, e não acredita no que escuta. Por que você está falando assim como, minha mãe? Como você pode se atrever a fazer minha mãe chorar? Com que direito? Ela fica sem voz, querendo justificar a razão pelo desabafo com sua sogra. Somer, fala, já chega. Tá achando que é quem? Turkan, o que aconteceu com você? Você não era assim. Já não te conheço mais. O que aconteceu com a antiga, Turkan? O que você está fazendo? Roussan, nunca imaginou a atitude de seu filho mediante a, essa situação. Chamando ele para a varanda. Somer, diz que já não aguenta mais. Roussan, pede para se acalmar. Chorando, Somer abraça sua mãe. Não dê ouvidos ao que ela diz. Eu te amo muito, mãe. Meu pai não vai te deixar. Eu não vou deixar ninguém te magoar. Turkan, olha para a cena e começa a chorar. Vai para o quarto arrependida do que falou. O que vocês acharam da atitude Somer? Se fosse você, faria o mesmo? Deixe aqui a sua opinião. Não esqueça de contribuir com seu Valeu Demais. Se inscreva, curta e compartilhe. Um beijo no coração e fui.